Eu quero compartilhar hoje sobre a unidade e a organicidade da igreja na perspectiva de nos conduzir a cumprirmos o supremo propósito de Deus. Repita, unidade. Repita, organicidade. De novo, pra que essa palavra, né? Unidade e organicidade. E eu quero novamente falar, não tome isso apenas pelo seu intelecto. Toda a palavra, ela passa pela mente. Mas quando eu digo unidade e organicidade, eu me refiro sobretudo a recebermos a palavra no coração. É sermos um. É termos o entendimento e termos a experiência. Termos o entendimento que são as bases fundamentais de uma teologia clara e ortodoxa. Mas que nos leva a experiência. E experiência não se ensina. Teologia se ensina. Experiência não. De termos uma experiência. De que quando nós olhamos para quem está ao nosso lado. Para quem está perto de nós. Ou para quem está distante de nós. Eu posso ver que aquele que está perto ou distante. De acordo com o entendimento que nós temos de pertencimento. Nós somos um. Nós não somos dois. Nós não somos três. Nós não somos vários nesse sentido. Mas somos apenas um corpo em Cristo Jesus. O título da mensagem dessa manhã é Nós somos um. Você pode falar isso para o seu irmão? Nós somos um. Vamos fazer um pouco melhor dessa manhã. Eu quero que você pegue na mão do seu irmão. Não vai dar choque não. Pode pegar. Se tiver suada não tem problema. Se tiver com um pouco de calo também não vai incomodar. Pega na mão do seu irmão. Não apenas de esposos, esposas e filhos. Mas todos os irmãos. Agora olha. Dá aquela olhada nos olhos do irmão. Olha aí. Está olhando? Todo mundo. Mão na mão. Dedo no dedo. Olho no olho. Agora diga. Nós somos um. Nós somos um. Amém? Nós somos um. E afinal de contas. Espera aí pastor. Mas isso é fácil falar que nós somos um. Com qual fundamento nós dizemos isso? De onde nós tiramos essa ideia? Que nós somos um. Ora, se eu estivesse falando que eu sou um cidadão brasileiro. Eu estou dizendo o que na verdade? Que eu faço parte de qual nação? Então com exceção do Ischivan. Cadê o Ischivan? Levanta a mão Ischivan. Hã? Você é brasileiro ou Ischivan? Não. Não estou falando de quase não Ischivan. Você é ou não é brasileiro? Você não tem um papel. Mas é de coração. Então incluindo o Ischivan também irmãos. Vamos incluir o Ischivan? Amém. Então nós somos o que? Um. Fazemos parte de uma mesma nação. Pertencimento. Agora, depende do que você quer falar. Somos brasileiros. Somos um. Mas de qual pertencimento eu quero falar nessa manhã? Somos um no corpo de Cristo. Então essa ideia de unidade não pode partir do direito constitucional. Não pode partir da filosofia. Não pode partir de um sistema educacional. Mas essa ideia, esse argumento, essa expressão, ela deve partir das escrituras. Eu quero te convidar a ler um primeiro texto nessa manhã. Primeira de Paulo aos Coríntios. No capítulo 12. Vamos ver de onde parte essa ideia de que somos um. Capítulo 12, versículo 12. Quem achou, diga amém. Porque assim como o corpo é um. E tem muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Eu sei que esse texto já foi ministrado pelo menos um milhão de vezes. Não, exagero. Mas algumas centenas de vezes. Mas vale a pena falar de novo, queridos. Então vamos compartilhar de novo desse texto. Muito obrigado. Obrigado.